Ai, tô doidinha pra ver O meu velho Nordeste, Sertão e Atreste Onde eu tenho que morrer Ai, que saudade que dá Quando ouço um baião sinto meu coração Tô querendo parar Eu vou voltar, pra lá, eu vou voltar, pra lá, eu vou voltar, pra lá, eu vou voltar, pra lá Será, será, que mamãe vai me abençoar? Será, será, que eu encontre o que deixei por lá? Saí do Nordeste, deixei meu sodó Andei pelo mundo, que nem Caracó Mas o cheiro dele veio no meu lençó Eu digo chorando, cadê Piancó? Será, será, que mamãe vai me abençoar? Será, será, que eu encontre o que deixei por lá? Quando a gente plantava Que a lavoura crescia Naquele esbarro vermelho Quem passava longe via Beijão de cor, derramando No alvo, tão tanto nó Pesava mais de uma rouba Um gíri-mum de gogó De gogó, de gogó Um gíri-mum de gogó De gogó, de gogó Um gíri-mum de gogó Eu vou voltar, pra lá Eu vou voltar